Ahem Deixa eu colocar aqui Começar a compartilhar e você vai entrar Abre Abre Apera a lenha Ok, olha a patoita. Deixa eu colar o link aqui Colocar as hashtags Hashtag Halo Hashtag Xbox Olha os garáficos já estalando Nossa, eu olhei pra cima agora e vi o símbolo ali na porta da nave Eu pensei que era o símbolo do State of the King Ah, que bosta Meu Deus Agora eu vou postar no... O State of the King Bora lá Nossa Eu tenho que tomar cuidado com esse corretor Eu coloquei Healer e ele coloquei Galo Ficou Galo 5 Guardian O que é isso? Vou botar a imagem aqui Ok Ok Postado Nossa, abri um vídeo aqui sem querer Ah... Agora vamos postar no Facebook Doig Ah... 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 Ah.. Ah... 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 Pronto, gostei Olha o leve, parece que está com... Não, está normal Está normal, já botei o outro para baixar também, o Assassin's Creed Odyssey Para fazer a DLC de Atlântida Deixa eu apagar a luz da cozinha Só não vou poder ficar ouvindo muito alto O áudio Campanha, normal Não vou poder pôr muito alto o meu áudio aqui para ouvir no caso Porque eu tenho que ouvir se o rapaz chegar para instalar o espelho aqui atrás E esses LEDs eu acho que eu vou arrancar Falar com o rapaz, esse mesmo rapaz que está no espelho Ele bota umas paradas de PVC, tá ligado? Eu vou arrancar, pintar essa parte da parede que eu vou arrancar Porque quando eu puxar esse adesivo vai arrancar a tinta da parede Eu vou passar uma mão ali para poder colocar esse PVC E botar outro LED por cima do PVC Esse LED que eu vou tirar dali eu corto ele e coloco no... Na bancada Quando a bancada chegar eu boto ali atrás da bancada, vai ficar massa Bora lá, bora ver o salto gráfico Do 4 para o 5 Fiquei becha do 3 Os outros não, tipo o 1, 2 e o 3 Eu não fiquei becha porque estavam remasterizados Mas você ficaria espantado se visse a versão normal Eu estava vendo a versão normal também Mas... Passei o suficiente com o Oni para saber a verdade Quando isso acabar Depois de tudo o que eu fiz Vão mandar você Matar nós dois Eu estava falando de que? Eu fui parar para ouvir a cutscene e esqueci Ah sim, dos gráficos Então bora ver Se... Vai ser tão... É? A questão da... A qualidade da cutscene da CG é foda É foda No 4 já estava bem... Bem massa E aí... No 5 é absurdo É absurdo Olha o cara lá Olha isso Veio A Doutora Catherine Elizabeth Halsey entrou em contato Ela diz ter informações sobre esses ataques Halsey está com o Covenant na superfície de Kamchaka Sua missão é passar das linhas inimigas, pegar Halsey e trazê-la até a Infinity Um aviso Halsey está com o líder supremo do Covenant, Jew Mdama Se tiverem a oportunidade Entendido, Comandante Boa sorte, Spartan Lock Desligando Bastreador ligado Positivo Aí, antes de soltar, alguém quer dizer alguma coisa? Se Deus pode ouvir como eu estou assustado, todo mundo pode Lock, paga a primeira bebida depois? Você pede, você paga Esquadra os íris, sinal verde O que é que é que? Que é que é que é que é um passeio, né? Que é que é um passeio A porta é um lendário, zero e corda Deus tenha piedade, um sofrimento Pensaram que o dois é o pior pra zerar no... Ah bundeio, tomo coragem Não, 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 não... Ah Opa, opa, opa Calma Não bate mais no B É aqui agora em cima B É o dash Ok É isso ai Pra Nossa, aqui agora joga a granada Aqui mira, no caso a mira Ficou Bem, ele ficou com Como se fosse o COD Mira Lado de cá Aqui atira Carrega Nossa, eu joguei 6 Halos que tem o controle exatamente igual Ai vem o 5 e muda tudo Ah Pula Triângulo Ok, triângulo Meu Deus, onde estei? E Irmão Seiju não vão ficar parados a esperar Talvez seja melhor ir logo Aqui Aqui ele agacha agora Fica agachado o tempo todo É E E pra correr é normal Tem que pressionar o... O analógico Certo E E pra pegar... As armas dos inimigos As armas dos inimigos Halsey e Dama estão numa estrutura Forerunner adiante É o nosso... 3 A Halsey chamou a gente? Disse que tem alguma coisa acontecendo E deu as coordenadas para o Capitão Lasky encontrá-lo Deve ser importante E 1 3 Só 6 6 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 Nossa, eu queria não jogar a granada Mano Tá ruim o negócio aqui Eu tô me complicando todo a QH Ai, gente Tá Olha eu querendo pegar a arma no outro botão Ok, eu tô tentando Desaprender Os outros todos agora A cabeça tá Calma, calma, calma Olha essa parada lá Soldiers Forerunners No penhasco Atrás deles Os soldiers se teleportaram pela parede de gelo E agora? Uma granada Não quebrou Quase uma coronhada Quebrou Nossa, meu irmão Eu tô errando tudo pra correr aqui No caso Esses bichos eram humanos Mano, tá lindo demais Tá lindo demais Vai Ai Não preciso de suporte Não preciso de suporte É assim que dá, eu tenho que correr e bater Calma, até uma hora de jogo e o negócio volta ao normal Opa, deixa eu trocar a arma aqui A intenção era trocar a arma no RT Aí eu fui e na hora que eu botei o dedo eu lembrei que era assim Eu ainda estou com os comandos do outro, na moral Avançar Sua equipe é sua arma conquista Acho que é porque eu dei o comando Avançar 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 Pai Avançar Avançar Mas a mil nunca vai multiplicar, mas a mil nunca vai multiplicar. Ah, a bomba dele mudou. A área limpa, em frente. Trabalho, gente. Não lembrava disso, não. Tem a certificação de segurança Forerunner. Deve arrancar o braço dela. O Artemis analisa sistemas Forerunners. Deve ter um jeito de passar. Esse Artemis é um dos seus brinquedos do ONI? Parecia. Convenci a comandante Palmer a dar protótipos para a gente. Vamos ver. Isso deve ser fio. Que gráfico é esse? Que gráfico é esse? Que gráfico é esse? Tá um arraso. Que lixo. Eu me lembrei dessa porcaria. Você é bombardeado tanta merda todo dia que acaba ficando com essas porcaria na cabeça. Ali está o craque. Mantenham a posição. Venha em tempo. O Júcio se desesperou. Como você aprendeu a falar sorrindo, velho? Quando eu era criança, passei seis meses a deriva no espaço no transporte diplomático. Eu poderia ficar entediada ou usar esse tempo para aprender. Temos que chegar do outro lado do campo de batalha. Cuidado com o craque. Os Covenants estão tentando usá-lo para passar dos Promidiants. Acho melhor não ficar no meio. E esse é o lugar que há! Mantenha os grandes. Beneficio. Por isso, R$%$%$& $%&& $%& $%& $%& $%& $$&& $%& $$& $%$$$$$$$$! Ataquem o soco! Eliminem aquele soco! Ataquem o soco! O Kraken tá recuando! As defesas Forerunners foram demais! Ataquem o soco! Entendi! Ataquem o soco! Continua em Índola! Muito foda! E ae louco! Tô aqui desde as duas horas! Duas e meia na verdade! Já terminei o 4! Isso aqui já é o 5 já! O último! Ai ai ai! Ataquem o soco! Eliminem aquele soco! Entendi! Destrui! Entendi! Oúnicie! Entendi! Ataquem o Sobot! É que essa arma já tinha no outro! só que aqui a aparência dela tá muito foda pô, até essa daqui quando você mira é muito foda aqui agora você corre, você dá escorão ó, muito foda, muito foda tô fazendo a tu, pô, tem que ser mais louco ainda, tem que jogar rede nesse aqui você fica dando comando pra equipe deixa eu conferir aqui, viu, que vocês tão me chamando, peraí deixa eu conferir aqui deixa eu conferir aqui e aí 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 é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, eu não bravo com essa música não. Toma. Puta que pariu. Joga da porra! Pia. 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 Meu Deus. Peraí. Peraí. Tô bugando tudo. Tchau. Peraí. Tchau. 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 O que ela fez? O quão longe isso já foi? Muito bom, as ilhas. O que será que é? Pois... O que é que é? O que é que é o Cooper Games? Agora segue você. No Twitter? O Twitter? Quato. Eu sei que se fosse alguém do chat, daí eu pensei... É que alguém tá digitando lá, mas não tem ninguém. Não, os seguidores aumentaram. Tava 18, agora tá 22. Aos pouquinhos vai, aos pouquinhos sobe. Eu vou morrer. Pra virar verificado tem pelo menos 75 pessoas assistindo durante um tempo. É um tempo determinado. Pra virar verificado mesmo. Eu to assistindo durante muito tempo. Mas tem que ser 75 pessoas juntas. Ao menos só uma. Ao mesmo tempo. Aqui ta mostrando 3 pessoas. Mas só tu falou ai, provavelmente os outros só estão assistindo. Tudo bem? Equipe Azul, vamo. Eu não posso ainda. Blue Team. Olha a musica. Eu não posso. O sabores resistem. Jovem, o sabores faz espaço. Eu não posso. Meu Deus. Ai, você morreu. Nos. Ah, meu Deus do céu, mano, velho, cada vez eu fui passando, eu fui ficando cada vez mais foda, tá ligado? Tá que pariu, velho Não lembrava de nada disso, nada, não tem nada, nada Olha isso, mano, olha a arma, olha o enfeito, a iluminação da arma Ah, o revolvinho dele, pistolinha, pau 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 pau, piu 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 Ah, meu Deus do céu Ah, ele tem a pancada também, ele tem o esbarrão também, ele tem o dash também, ok Tem tudo Tem tudo, tem tudo, tem tudo que o Loki tem Só pra confirmar, porque eu não lembro, né? Uhum Oxe, eu tô doidinho aqui, porque, vê só Um, um Ah, ó, já fiz errado de novo, tô apertando o botão tudo errado aqui Um, dois, o três, o quatro O três ADST e o reach, todos eles Os controles são idênticos Tipo, você bate, você bate da coronhada, tipo, no B Você, é, pega a arma no RT e por aí vai Aqui, os controles no 5 são completamente diferentes Tipo, eu passei a semana passada pra cá jogando tudo no outro controle Aí, de repente, eu chegar aqui, os controles é tudo feito Call of Duty normal, feito um jogo de tiro normal, tá ligado? Mira, tira e tal Mano Aí eu tô, eu tô me acostumando, de vez em quando eu aperto o botão errado ainda, mas É questão do costume, mas tá muito foda Ó Ah, então, eu não lembrava disso não, ó Quando você mira no ar, ele fica, ele fica planando, ó Um, um, um Visse a car-car-seid norma que eu dê de um cheiro verão Um Que acertada da porra Toma Quem vem agora? Ah não, peraí. Não, não. Não pedi pra tu vir. Falta um foguinho que é melhor. Morreu. Pelo chão. Bom. Eu vou morrer. Morra. Ai meu nariz, meu nariz, meu nariz, meu nariz. Meu nariz coçando. Pronto. Dá uma raiva, o nariz começa a coçar no momento desse agoniado, o cara fica lá doido agoniado. Ainda bem que tem pausa. Se fosse Dark Souls eu morria. Pau, 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 pau. Matem o elite, eu estou dando uma ordem. Ah, é tão bom dar ordens. É, o cara chega aqui e mata o elite, aí o pessoal vai e mete bala no elite. O raminari começou a coçar mesmo, viu? Jesus Cristo. Eu espero, acho que eu não vou espirrar não, pelo amor de Deus. Quando começa assim... Geralmente é porque vai dar umas espirradas. Dinheiro. Acai pra mim também. Tu também, né? Tu é... O meu nome? Eu tenho rinite. Como? Sim, rinite é, eu também tenho Pode falar essa outra vez que tem rinite alérgico Que gráfico é esse, meu Deus do céu O mínimo de quando aconteceu chegou é o que? 2015 2015, 2014, sei lá Gráfico da porra, bicho Ninguém do ANI saiu daqui vivo Não Os caras são um vesgo? Elevador Os caras me ignoraram, como é que? Isso Ah não, tudo não, cara Morreu Mas eu sei que tá Nossa velho, agora tem bicho que não era invisível, agora ficou invisível, velho Tá rin Tá rin Tá tudo destruído Devem estar tirando peças daquela nave Por causa da dificuldade não? Não É não? Não Nas outras, quando a dificuldade tava maior Se ele não era invisível É por causa da dificuldade não É na verdade, sei Sei lá por que Vai ficar Não velho, sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Ai Deus do céu Tá vendo? Agora eu quero ser um Esparta Vou comprar uma armadura dessa pra mim Sai metendo bala em todo mundo É culpa dos videogames violentos, tá vendo? Não 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 A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua A culpa é da outra, a culpa é da outra A culpa é da outra É do influenciador aqui A Culpa toda minha Nossa Porra Duque errado a granada E o travinho na escada Eliminem aquele elite Demoni 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 Satanás Achei Porra Tem Porra 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 Eu errei Eu errei Tô com um onda Redondo Nunca vi rer criticized na minha vida Não foi bem Eu errei Peraí Peraí Daí Ataquei o Jekyll Ah não, vamos jogar Ah não, cai no buraco De novo, ah demone Ah não Deixa eu ver como esta essa arma aqui Olha o gráfico disso A luva bem emborrachada Olha toda A textura da mão Do couro Da luva Epai Ai Bacaçap que sabe fazer chão Um demão 15 mil pessoas No mesmo lugar Um titã, um barão Dois barões Vocês querem dar bom dia pra mim também Em vez de Só me matar É complicado O cara da língua presa Como é Quantas pessoas Quantas pessoas Opa Opa Eu vou pegar essa arma aqui Me dá licença Nossa Sem arma Sem arma É festa aqui velho Puta gente Nossa eu caí Eu queria pegar as armas que tava ali Tá bom Valeu falou Ah não velho Não Cê tá de sacanagem Com a minha cara Que esse demônio Demônio Se manifestou nessa merda aqui Demônio se manifestou na merda Não Tem sentido Não Mas eu vou matar Toda Vou matar Ah não velho Eu vou morrer velho Porque tem 15 bicho 15 bicho Como é que eu mato essa merda Eu vou morrer 100% 100% 100% 100% Ah Como é que eu faço Eu não tenho Eu morri Inferno 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 Morre 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 Demônio Satanás Liga da mãe Como é que eu faço velho Desminuição Eu não posso pegar essa munição Morre 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 Agora acabou né Jesus Cristo Olha Dois Todos eles A melhor game play é essa daqui Hum É mais divertida Mais variada É mais divertida Mais variada Visse Essa da galera Cara Tem aquele soquinho no ar ali Abuf Não sobrou ninguém Vamos para o controle Cair em cima do bicho Foda 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 vai demorar pra terminar e ali eu vou aproveitar cada centímetro do jogo vou ficar explorando tudo e demorar com essa pancha você gosta de Sinscret? aham, o Valhalla ainda tem o cyberpunk mas o foda é que eu vou ter pra eu ficar engajado nas visualizações, o que é que eu vou ter que fazer? eu vou ter que ficar jogando Assassin's Creed e jogando o o cyberpunk tipo, um dia eu vou ter que fazer duas lives ou tipo, fazer uma live de um só num dia uma live do outro um dia, tá entendendo? pra ficar chamando o pessoal o Doom também tem que ter um negócio de explorar a ficada sim não mas o Assassin's Creed é mundo aberto é mundo aberto mesmo é só exploração de local não é gigante eu voo ali ah, não consegui agora fiz a mesma coisa em 5 anos uma ideia agora só eu vou ter que ver morre muda a munição porque a munição é bom pra saúde pra saúde mano, o gráfico está tão foda que parece parece CG e aí nossa, tá passando um carro de som aqui essa porcaria de negócio de comício vou tirar o áudio aqui e ver se por enquanto vou ficar sem áudio já já eu ligo o microfone de novo esse é, eu não tô ouvindo pelo menos mas eu não sei então eu vou deixar assim já cã que não tá tão alto aí pra tu ouvir eu acho que também não pra leve não U충 A B olha isso por puta que pariu O cara cobriu o rosto que a luz pegou nele, nossa, botei a lantra na cara dele e ele cobriu o rosto, muito foda, muito foda, é muito massa, você passa um tempão sem jogar o jogo, você vai jogar, não lembra de nada, tá ligado? É como se você estivesse jogando a primeira vez. E eu não tinha jogado ele no Series X, no Series X não, no One X, eu tinha jogado ele no One S, se eu não me engano, eu fui no One S, eu fui no Fete grandão. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, suicida. Ah, não, não fiz o suicida. Ah, o vagabundo, o que velho? O que é a sorte, filho da puta? Ah, para se esconder, arrombado. Da puta. Ah, agora ele vem, né velho? Quando eu tô sendo atacado por teu amiguinho, tu vem, né, arrombado. Morre. Demônio. Ah, influência. Mano, olha isso, velho, é o efeito que ele faz. Tá foda demais no One X, pô, muito foda. Além de fazer tempo que eu não joguei, eu não joguei essa versão aqui no One S, então... Ui! Meu Deus, que susto. Se eu estivesse com uma dificuldade um pouquinho maior, eu teria morrido agora, o bicho explodiu na minha cara. Nossa. Mano, quando eu zerei isso aqui no... Não. Pensei que tinha havido um bicho aqui. No lendário, na outra conta, oxe. Eu acho que eu passei mais de uma semana pra zerar essa porra desse jogo. Tinha dia que eu passava o dia praticamente inteiro, numa área só, morrendo, 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 morrendo. É muito difícil, pô. E eu achei isso difícil. Aí o pessoal olha pra minha cara e fala, Ah, hoje tu jogou esse daí? Pensei, é fácil, difícil, no lendário é o 2. Ai meu Deus, já nem tento. É, se um dia eu tiver boa vontade, no Series X eu... Eu posso fazer ele, o Series X vai chegar já. Só não vou fazer agora, né? Porque eu fazerei tudo de uma vez já agora. Ah, tô terminando o 5. Tem que dar um tempinho. Porque se não, meu filho, ficar jogando o mesmo jogo, eu morro. Vamos continuar a descer. Ui, ui. Mano, tá cheio de... Ah, é eu. Engole. É muito isso. Isso é muito tosco, velho. Eu fiz, ele engoliu o coração dele, velho. Ele morreu. Ah, nem. Ele morreu nada, ele tá lá ainda. Por que ele vai voltar, velho? Eu vou ter que matar ele. Ah, meu Deus. Bom. Ele errou. Se ele tiver satado, ele é matado. Ele errou o golpe. Bom. Mano, que cagada. Bom. Que cagada. Deixa eu cortar ele aqui. Mas já que ele errou, eu vou usar, né? Cortando. Cortando. Cortana. Cortana, corta eles. Cortar pra mim. Eu vou cortar uns carinho aqui agora. Morre demônio. Ah, é tão bom poder correr, velho. Então esqueça o controle central. O plano mudou pra negação de ativos. Vamos proteger a área do mundo. A gente tem um escudinho, velho. Hoje eu vou ter que sair mais cedo que eu vou ter que ir na dentista. Minha prótese tá frescando. Acho que ela vai quebrar ou vai cair. Aí pra eu não ficar no final de semana com isso aqui exposto doendo pra cacete, né? Eu vou lá no dentista logo hoje pra ela ver. É, se tem uma coisa que eu aprendi nessa aula de dentista e de saúde, é que não deve deixar pra depois. Quando eu sinto qualquer coisa, eu vou logo no médico. Não vou... Ah, não tem nada não. Graças a Deus. Mas se tem alguma coisa, eu descobro logo. Resolve logo. Aham. Ah, puta que pariu. Uma vez que eu inventei de segurar, me lasquei. Meu dente ficou doendo quase uma semana que a dentista não podia atender. Meu dente, Sérgio. Filho da mãe. Aqui eles vão ser fontana. Vem, filho da mãe. Vem. Errei. Cachorro, mate o cachorro. Mata o cachorro. Nossa, aqui eles realmente têm muita vida, viu? Mata o doginho. Que porra que eu tenho que segurar. Acabou. Nossa. Acabou, porra mesmo. Aqueles têm muita vida mesmo, viu? Estou bem. Vamos ver o cachorro que eu encontrei. Err. Que vida que vai ficar desfimitado. Ah, meu. Tô tentando zerar DLC com o modo vida extra, que daí tem uma conquista pra ganhar uma skinzinha. Mas se repetir a... Ah... Ah, DLC não tem muita graça. Mano, eles são muito fortes nisso aqui. Os outros no instante a gente mata eles. Vamos completar as conquistas de Doom, né? Abre o jogo pra completar tudo. Eu tô tendo 15 secretas que eu não faço ideia. Não tem 15 secretas. Mano céu. Deixa eu saber o que quero. Eu ganho edição especial. Eu nem usei isso aqui porque não funcionava nos outros. Eu não sabia se funcionava aqui. Morreu? Morreu duas vezes. Quando você é tão ruim, tu mais duas vezes. Fala mesmo, cara. Eu caí duas vezes aqui. Só que aqui eu caio e os aliados me ajudam. Nesse daqui tem uns aliadozinho pra ajudar. Nesse daqui não tem aliado nenhum. E tu nem caia. Você só morre mesmo. Mas por que você está caçando demônios? Ah, mas tem uns caras do ar que podia estar me ajudando aí. O que te esgrima? Eu morri. Filho da puta. Tem vida extra. Tem vida extra. Morre. Demônio, 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 demônio. Deu certo, amém Daqui a pouco eu vou enfocar um demônio aqui na minha casa Morre Nem quero um só matar Demônio Oh gente, eita Tem um elite aqui Eu fui com uma espadinha, levei uma espadada Eu não tenho perdido a minha vida extra Eu vou ver esse animal Estão presos Preciso de assistente Mano céu Mano céu Que deus E caiu 15 vezes velho, não pode cair Não pode tropeçar Não tropeça velho Nesse aqui eu sou imorrível e poderoso Morrível, você morre mas teus amigos Ai meu deus que susto De novo que eu vou ter que te levantar, seu animal Dei teus amigos morrem e todo mundo levanta Imorrível, imorrível, vai ser ferro, filha da mãe Vai ser inferno, burn O que eu vou fazer da minha vida? Morre Morre Ai eu vou cair Caio 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 Acabou 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 Deu 4 vidas extra Mas eu preciso de 5 pra terminar a campanha Então eu não sou mais imorrível Não 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 Eu vou cair Deu 4 vidas extra Ai Caralho 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 Demônio reforçado aqui de elite, filho da p**a, morre demônio, morre demônio, morre demônio, morre demônio, morre demônio, eu tô sem, eu tô errando até o botão aqui agora, área limpa, comecem a sobrecarga, é um botão velho, eu vou morrer, de novo velho, não, de novo não velho, de novo não, por favor, por favor, de novo não velho, de novo não velho, pra que o pariu velho, de novo não velho, o cara ainda tá vivo como velho, morreu, não dá pra lutar, o cara é imorrível velho, o cara é imorrível, bum, acabou, nossa senhora, eu fiz desculpação gloriosa com a parede, o cara tá, deu dentro da parede, Ah não velho, não, 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 não velho, não, eu vou chorar velho, até que o pariu velho, não velho, não, não, se ele vai se mover, vamos juntos Pronto, matei, matei, matei o caralho, matei o caralho, faunou outro velho, ah eu tenho duas BFG mesmo, eu tenho duas BFG pra que, pra amassar, dois caras, o dois do mesmo cara, Não, daí nasce o cara que invoca bicho, invoca bicho, invoca boys, invoca qualquer merda E nasce dois, dois, usei a BFG no um, daí eu tenho que usar a BFG no outro velho, inferno É, eu tô lutando contra demônios, tinha que ser um inferno velho, se não fosse, tava errado Meu Deus do céu Ahem 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 Bomitinho Moveu Que bonitinho Mas eu matei ele Entra aí naquele botinho É que porra 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 Que velho Não faze na ser bicho velho, matei a gente pula os bichos é um bicho pequeno velho demônio os controles do baixinho são velho PARA da puta pega aquele baixinho pra passar uma merda o que que ta invocando esses bichos velho não é aquilo ai por que velho matei todo mundo vai invocar porra to vivo a meio ano tá invocando bichinho pequeninho bichinho do mais básico o que que ta funk velho eu tenho que matar quem não acabou porra nenhuma quem que ta encalhado velho vai ataca ai vou atacar o mano ataca vai eu deixo isele bota fogo aqui velho o choco ta bugado não é possivel O que que é pra eu fazer da vida? Ai meu deus. Fiz merda. Apertei o botão errado pra subir no bachinho. Tô dizendo, tô complicando toda essa porra. Aqui tem outro. Só tem demônio pequeno e eles continuam spawnando velho. Só tem demônio pequeno e eles continuam spawnando. E eu mato e eles spawnam velho. Deixa eu trocar por essa daqui mesmo. Só que eles não conseguem me matar velho. Só que essa infinita essa porra aqui velho. A armada foi alertada sobre a nossa presença. Ah não, esse banchinho aqui é o quebrado lá. Ah velho. Bugou o jogo velho. Ah não doou não. Seu invisível. Filho da puta. Filho tá preso. Nossa fã que velho. Ah velho. Agora acabou né. Bombado. Invisível eu não consegui ver. Mas eu não consegui nem me matar velho. Eu não consegui ver. Isso aí ele spawnando mais linho. Eu não tinha acabado a luta ainda. É, eu vou servir, eu vou servir. Só que eu matei, né? Completar o escudo, né? Não completar o escudo. Se não completar, daí vocês são... Vocês são animais. Ah não, velho. Mas daí vem um demônio fortalecido. Do inferno. Morre. Eu errei. Ótimo. Ótimo, eu errei duas vezes. Ótimo. 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 Tô lindo demais, eu acho. Primeira vez que eu acerto. Cablau. Fogo naquele mês. Cablau. 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 Certo de buguzar. Certo de buguzar. Certo de buguzar. Certo de buguzar. Ah não, próximo é ele. Já morre. Morreu. Certo de buguzar. Sai fora. Certo de buguzar. De onde vem? De aqui. Dois. Ótimo. Dois boi. ao mesmo tempo, eu acho que tudo é lindo demais filho da puta filho da puta para com essa merda para velho, para o molho não para de pegar o cara eu não estava nem fazendo a missão eu estava só eu errei para que o pariu cablau caro velho caro velho caro velho caro velho caro velho quero ver a cantina, porque a cantina é melhor vambora vambora é o bicho mais grande que eu já vi na vida mas eu não tenho que lutar com ele ainda ainda eu adoro ainda ai que bonitinho bonitinho o tamanho do olho é o meu tamanho o tamanho do olho do bicho é o meu tamanho acho lindo demais meu deus do céu a plataforma onde eu estava é um quarto da mão do bicho a velho bicho pequenininho pelo amor de deus três pessoas atratando eu mais duas vem ai bro o 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 Então vou acessar esse papelzinho, eu acabei de dizer, que eu disse, dei, não vou pular esse aqui porque eu tô aqui, é, eu já passo mal bebendo água, passei mal bebendo água, não, não passa mal, tipo, pô, 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 pô. A estação vai ser destruída, vamos pro Prowler. Deu um negócio aqui. Parece fogo, preso na minha garganta. Agora. Pra onde? Olha aqui, trouxa velho, eu consegui ainda, eu sou muito. Eu nunca entendi. Ele me enganou velho. Ahá! Será que eu consegui uma conquista? Eu não sei. Demônio. Eu errei! Eu errei velho! Puta puta! Eu não entendi. Mas para cá. Vai errei de novo. Noooooooosss! Eu pensava que não dava para passar, era só atravessar, ok. Tá certo, tá certo. Eu vi uma barreira na barreira geralmente barra o cara de passar Aí eu atirei, eu atirei nela, tá ligado? A bala não passou ok, é só uma produção contra munição eu acho Você pode passar Que merda É que eu vou É que eu vou vê-lo Ah tá Ah Ah O crawler tá ali Que conquista merda é essa Não quero estar aqui quando a estação derreter Preciso saber Ah velho Ele não diz Ele não diz Parece uma serra Em algum bicho E ele não diz que porra é pra fazer Daí diz um soco em alguma merda Não diz que é pra fazer Outro que é um E tem edição especial de tal coisa Mas como é que faz isso? Conquista velho Eu vou pesquisar Não sei o que tem no YouTube Conquistas do interno Secretas do interno Back Mas como é que ficou UmELLO Mas vamos adמש Obrigado não? Falha na contenção do reator. Evacuação imediata recomendada. Bom... Isso que nem a prova conquista, velho. Preparativos de lançamento iniciados. Células de combustível mais 0%. Iniciando abastecimento. Segure eles enquanto proler é preparado. Porque é secreto, velho. Eu não posso ter, velho. Oito e meia. Vou comer tapioca de coco com queixo. Ai meu deus do céu. Os bichos estavam perto de mim, eu não vi. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Então vamos morrer. OK? Vamos morrer! Cul Aицataçam as camufãs que . Atenção as camufãs que . Eu preciso de ajuda aqui. Nossa! Nossa! Os Hunters aqui E ganharam destaque Tô matando o Bolsão no soco aqui Tchau 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 Ah, tem um titã, tem um cara do machado, tem a festa toda aqui, velho. Para a festa, para. Para com essa menina, para. Agora eu sou o dono da live, mas não estando transmitindo. Para a festa, para demônio. Ah, velho. Eu quero ser feliz, velho. Bombado. Nossa, velho, eu joguei uma bazuca, não quero. É, pera, 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 pera. Vem, vem para o Paulo. Fagabundo. Para não me ataca. Morreu, trouxa. Quem vem mais? Mas tem um pequenininho, que o jogo buga. Aqui. Agora eu estou bravo. Ai, meu Deus doido. Ai, velho, não ouvi. Um pouquinho também. Ai, legal, legal, legal. Não, não. Não. Pode ir, Luiz. Legal. Acho lindo. Bonito. Morre. Engole o teu próprio coração. Porque é assim que funciona. É. Como é que tu engole o teu próprio coração e depois tu explode porque tu engoliu? Não faz sentido. Ou faz? O Zofia está vindo, hein? Faz sentido ou não faz? Ótimo. Vamos embora. Bora para onde? Bora para o Uruguaiano. Porque o Uruguaiano eu não sei. É que essa merda. Ah, não, velho. Não, velho. Eu estava de boa, velho. Eu estava de boa. Eu estava de boa. Eu estava... Eu não estava matando seus amigos. Eu não estava me comandando sua família. Mas eu vou ter que matar vocês dois, velho. É pior que aqui é o inferno, né, velho. E aqui é os líderes dos demônios que ficam aqui. Aqui é o inferno. Não, mas os demônios não ficam aqui. Eles vieram porque... Não, eles ficam assim. O que eu estou falando? Eles vieram. Ah, eu sei lá, velho. Ah, não. Eu quero morrer. Mas eu não quero morrer. Então eu não sei mais de nada. Demônio. É demônio. Vou criar uma música daqui a pouco, velho. Isso, senhor. Porque o Jota está fora. Nem sei o nome dele direito. Ah, não, velho. Ah, não. Eu não prestei atenção. Preste atenção na aula online. Porque a aula online eu não sei. Do que eu estou falando, mas... Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo Redentor. Redentor ainda. Ai, morreu. Mas não consigo mais respirar, velho. Estou passando mal, velho. Adolescente passa mal jogando jogo. Melhor matéria. Jogando jogo. Não sei nem falar mais. Não, não, não. Não, 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 velho. Não, velho. Vai para o inferno. Ai, que inferno. Obrigado. Vocês já estão no inferno? Deu mato do mundo? Por onde eles vão? Explica isso. Me explica. Duas pessoas assistindo. Eu nunca sei quem é essa pessoa, mas ela está sempre assistindo. Então, obrigado. Ela deveria falar, né, velho? Eu não posso obrigar as pessoas, né? Mas eu queria. Eu ia obrigar todo mundo. Porque eu não sei mais de nada. Se eu for animal, eu vou fechar a porta aqui. Nem fechar a porta aqui. Eita chegou a mim. Aguento mais falar sozinha. Mas eu falo isso todo dia. Mas eu faço isso todo dia. Aí eu sei que não. Action! Eu não achei nada. Demônio. Chegou, mas não vai chegar, né, velho? Chegou, mas vai chegar, manhã. Não, 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 velho. Vou ser o Zex, ó. Olha lá. Dante. Não, 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 velho. E aí, matraca boy? Que? Matraca boy. Nunca ouvi essa expressão. Não sei se eu não. Matraca boy é só matraca que fala com a sua porra. É tu. É tu mesmo. É meu irmão falando comigo mesmo. Hein? Deixa eu botar aqui. Eu acho que é normal falar consigo mesmo. Depende. Como assim, depende. Depende. Se eu tá falando consigo mesmo, sei lá, alguma coisa, tipo, tá jogando, alguma coisa assim, ok. Mas a pessoa tá parada sem fazer nada, tá falando assim, o mesmo sozinho aí, aí é meio complicado, né? Como assim, meio complicado? Olha aí na câmera que eu vou te mostrar a minha tapioca aqui, de coco. Tapioca. Tapioca de coco com queijo derretido dentro. Eu não gosto de coco, mas queijo é bom. Tá 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 bom. não quero não quero isso que eu quero porque o o chelio botou a cara do cara esse é morte aí os tentáculos eu falo comigo mesmo eu já sabia mas resolvi não te avisar eu achei que não ia estar tão quente porque eu estou com o ventilador aqui do lado eu vi o bolo do dedo o dedo bravo estava quente e estava quente eu não sei mais explicar porra nenhuma vambora 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 o Ele morreu, vai pro inferno, aí ele vai, ele vai pro inferno, certeza, DOOM desm... Olinhador, desmatador de árvores, DOOM tá desmatando árvores né, Sanderson. Tô falando com o cara aqui que vai comprar o meu Onyx, pra ver como é que ele vai pagar. Com dinheiro? Vão pagar com dinheiro daí, e tu já mata ele, mata a testemunha, beleza? Ele sequestra a família dele. Tá, obrigada. Entendeu? Eu sou animal porque eu não tô conseguindo, velho. Tô. Meu Deus do céu. Ah, meu dedo do céu. O quê? Ah, meu dedo. Mano, tá muito quente, eu vou dar umas mastigadas e vou jogando por enquanto. Hum. 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 Quando a mesinha daqui chegar, ela vai ter um espaço pros pés. Aí quando eu tiver comendo que o negócio foi muito gostoso, eu me abaixo e passo por baixo da mesa. Hum. Faço que nem a Ana Maria Braga. Hum. Hum. Tirando vidro pra ser habitável. Por que o caminho mais longe? Por Educação... Olha, eu tô no espaço. Hum. Agora eu não tô mais não. Posso ver que o Mai morre? Cala 효f jedi. Não, a DLC o Doom é lenhador, desmatador de áreas lícitas. E falando no cara que vai comprar seu... X volta... Como ele vai pagar? Se ele não pagar Saris, tu sai com essa família dele. Mata um por um até ele pagar. É isso aí. Como eu faço essa merda? Tem um negócio que ele diz que existe, mas não existe, velho. Não existe. Demônio. Não é um demônio, é um mapa, velho. Tudo é demônio. Eu vou chorar, velho. Amor que Deus. Eu vou pelo caminho normal? Depois pegar essa merda. Como é que eu faço? Eu não sei nem ir pro caminho normal, velho. Eu vou pelo caminho normal. Como é que tem que... Não. Não. Eu vou pelo caminho mais. Xablau. 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 Como é, menino? Xablau. 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 O que eu tenho que fazer da minha vida? Xablau. O que eu tenho que fazer? O que você tem inimigos? Abram as portas pra gente ajudar. Abre essa porra, eu não tô mandando, rapaz. Tá bom, vai! Uhul! É por lá, é por lá, mas tá bugado. Eu não quero reiniciar a porra da missão velho. Velho eu vou morrer de queda? Deixa eu dizer ele aqui que eu tô em live agora. E aqui o que velho da sorte? Peraí. Peraí para o minuto principal. Ele se falta. Bom, eu mandei para ele para ver se ele para de ficar mandando mensagem. A pistola é bugada daqui. Porra. Errou. Errou. Ai, vai, 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 vai. Errou. Ai, vai, 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 vai. Não, demônio. Ai meu Deus, eu lembro dessa parte aqui. Eu morri tanto aqui. Eu lembro disso aqui. Mãe do céu. Como tá diferente jogando no normal. Normal é praticamente easy pra quem zerou essa porra, não. Ah, você tá botado. Toma aí, toma aí, toma aí. Toma aí, toma aí. Meu Deus. Toma aí, toma aí. Vai tomando, vai chupando aí. Toma aí, toma aí. Ó, tem um ali em cima. Toma aí também. Toma aí também. Ó, um cachorrinho aqui. Toma um cachorrinho. Ó o cachorrinho robô. Toma aí também, toma aí também. Morre também. É só habilidade, Alex. Só falta de habilidade. É só habilidade. Ó a concentração. Que eu não sei nem como é um vídeo. Eu vou dizer que era a... não sei pra falar aqui. Lulinha. Um monte de Lula aqui. Lula que foda. Ela voa pra cima e depois morre. Ela buga também, né? Não, velho. Meio bugar. Que é meio bugar, né? Navegador... Peraí, demônio. Navegador encontrou um em... Algo decodificar o vídeo. Nossa, velho. Não é preciso decodificar. Tá codificado, velho. É anônimo. O que? Não, o Google não decodificou a live. Aí depois eu... Iniciei a página. Ah, não vou chorar agora, menino. Ah, não, velho. O bicho invisível não. Não tô vendo. Literalmente. Há inseguras. Bloqueio liberado. Estão chamando aqui? Não. Mas isso é invisível. Um bado... Vocês fizeram isso? A gente só ajudou o governador. Não consigo acertar ele com um bavucado. Ele invisível. Uma cobrinha que nunca foi invisível. Na vida, foram invisíveis. Na vida. Essa estrada vai direto pra estação Meridian. Tem um arrombado que tá atrás da parede onde eu não posso passar. É um arrombado. Tem um arrombado. Tem um arrombado. Tem um arrombado. Tem um arrombado. Outro dentro, velho. O f***. Eu lembro do escudo. Na vizinha eu escudo Na vizinha eu escudo Ai 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 Demónia, demónia Resonir 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 Eu errei Ai meu deus, deu o barão Acabou? Acabou Fora o contrário Fora aqui em baixo Eu não lembrava dele Eu não lembrava Eu não lembrava Calma Calma, não, não Não, não, não Nossa cara, eu tenho morrido dez vezes se tivesse mais difícil Bala só para o Alevei Qual é o problema velho? Caramba Caramba, a propaganda sobre as portas não mente Escutem, depois da ponte perto da cidade tem gente precisando de ajuda Ah não velho Não velho Não velho Filho da puta Não pode deixar seu Tá bom Abrindo Eu vou morrer com essa merda Vou pegar esse aqui Ela não dirige Ai que ódio Ela não dirige, ai que ódio Ela não dirige, ai que ódio Estão fora do Mongo Morreu Morreu Despervado Despervado Lucha Não diria a partir Já viu O cara pegou o carrinho para me botar, velho Hã? Governador Aqui é o mini Na garagem Estão cercados Tá bom Na primeira vez Eu era bem mais ruim Ou eu estava bem mais difícil Por que eles têm um tanque? Só assim Mas agora eu tenho um difícil Ninguém nada, né velho Eu morri uma vez Na outra eu não sei nem uma vez Estou acertando o bloco de passarinho É triste, né? Eu morri Mas que eu não morro, né boy? Pera aí, elas estão chamando aqui agora É aqui que eu vou usar befeição É aqui que eu vou usar befeição Não, não é pra usar agora nenhum bicho só Pensa no negócio que dá uma raiva, viu? Tem a loja do meu irmão aqui Embaixo da minha casa, tá ligado? O cara do primeiro andar Em cima da loja dele Aí o pessoal chega Aí a loja às vezes não tem ninguém Aí o pessoal chama aqui Pensando que é a casa dele Aí fica chamando Aí o pessoal não sabe quem é Quando eu vou ver é pra ele Eu fico tão puto Eu vou botar o dono da loja Eu não moro aqui Vou botar uma placa aí na frente Vem só, viu? É sério Eu tô brincando Eu vou botar mesmo Dá raiva Às vezes a gente tá dormindo de tarde Pô, ele cai dormindo O pessoal chega batendo palma aí E a casa dele é do lado, tá ligado? Aqui, né? Uh, Scorpion Scorpion, 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 Scorpion Ai meu Deus, o que foi isso? Por que eles tinham um Scorpion? É do NSC Segurança corporativa Segurança privada Segurança privada Numa colônia de fronteira normal Estranho é ser tão pesado Deixa ela firme Não, sai Sai da minha Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai Ai que lindo, lindo, lindo Olha esse Olha esse Olha esse merda aqui Adoro você, hein? Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não quero morrer Não quero morrer Eu só posso morrer uma vez Eu só posso morrer uma vez no boss Ei, matem Não totem de benefício, não, velho. Por que eu tô jogando esse jogo ainda, velho? Vem. Vem. Ah, é lá em cima. Vem mais ou uma BFG? Agora os bichos grandes nascem, né, velho? Só porque eu usei duas BFG, os bichos grandes nascem agora. São três, ótimo, ótimo, ótimo. Quanto mais, melhor, né, velho? Três barãos de perna. Eu caí. Eu caí. Eles não têm chance contra o nosso escorpio. Minha tamanha me deixou. Tudo bem? Dá tudo limpo? Morreu. Ah, só tô tentando fazer a volta aqui. Não, 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 não. Deve ter bicho. Vamos sair do fogo do exército. Acabou. Acabou forra nenhuma, porque tem mais doido. Não sei. Adoro. Não. Não. Falta vem mais bicho, velho. Tô caí. Fogo naqueles núcleos. Cuidado com fogo, amigo. Para de atacar o escorpio. Estou atrapalhando o povo. Não estou nem atirando mais. Bom, não está. Estou empenando. Ah, que ótimo complemento. Ele tá mais rápido que o velho West. Rápido de Deus, que susto. Dois! Dois, acho lindo. Acho... Tá horrível de controlar. Ai, meu Deus. Lindo. Vou morrer agora. Vou morrer. Ah, mas eu vou morrer. E eu mantei Ender. Morra! Mano, o escópio vai ser destruído. Eu não consegui andar com essa porta direita. Oxe, que raiva. Nunca achei que agradeceria o NSC por qualquer coisa, mas obrigado, Spartans. Vamos lá, Ender. Estou fora do esporte. Estou fora do mundo. Boa pé. E o realgo pra atirar. 9h20. Já vou cuidar pra ir no dentista. Ai, provavelmente, quando eu voltar... Só escovo os dentes quando... Eu não sei se você vai entrar. Não, eu escovo bem os dentes quando vai no dentista. É assim que são. Escovo os dentes bem sempre. Oxe, só quando é no dentista? Já vamos chegar aí. Pra mim é sempre. Malaca, será que somos... Ah, porquinho, só escovo os dentes lá. Oink, oink. Cadê? Bora lá, correr. Não, tipo, eu... Bem, tipo, escovo três vezes o que eu escovo. Olha esses gráficos. Olha esses radios de luz. Que bonito. Oh, que bonito. Eu não posso morrer mais. Não posso mais morrer. Eu tenho que terminar a campanha com cinco dentes. Se eu não terminar, eu fiz a campanha de novo pra nada. Eu não posso morrer. Mais. Ok. Ah, não. Eu sei, tá vendo? Ah. Mata, mata. Pode? É que é alguém morrendo. Pode? É que é alguém morrendo. O que? Ah, tá. Alguém morrendo é o que? Explode e vai que é alguém morrendo. Estamos procurando outras quadras espartas. Por que tem tantos espartas aqui? Esses demônios, filho da puta. Não vi outro sargento do NSC por aqui, mas vocês ajudaram o meu povo. Podem dar uma olhada mais rápido. Governadores vão... Para com essa merda! Por onde começamos? Em lugares assim, as melhores informações vêm das pessoas. Prestem atenção nas conversas. É isso aqui? Corre. Pega. Fudeu. Morre, tu. Morre, morre. Morreu. Tu morreu. Não morreu. 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 Tá bom, Eddie. Relaxa. Seus remédios vão fazer efeito logo. Ouvimos um papo sobre coisas saindo das cavernas e depois de verão. Mano, sem dúvida. E aí, nada. Olha o gráfico do jogo, velho. Olha que foda. Eu morri. Sem ser CG. O gráfico do jogo mesmo. Olha o negão falando. Olha aí, velho. Apesar da boca não estar sincronizada porque é cutscene e não CG, né? Geralmente esse povo não liga quando é cutscene. Mas a textura da pele, da roupa, vai aí. Geralmente em jogos, as unicas coisas que são muito bem feitas são as coisas principais. Personagens principais, tá ligado? O resto dos personagens é tratado feito lixo. É uns bonecos quadrados, horrorosos, com uns gráficos mais ou menos. É. Mano, tô tarado nessa armadura dessa personagem aí. Legal. Agora é sinal. Eu não posso morrer uma vez. Porra. Uma vez. Eu tô sem escudo. Ou menos fita eu tô. Ah, vou pular essa merda. Antes eu podia morrer quantas vezes eu quiser. Essa rapaz não pode morrer uma. Quer saber? Nosso pessoal da PORTA é bem forte. Esses abutres acham que conseguem pegar os restos. Passaram aqui minha orelha junto. Oi, nego. Fazendo o que? Live. Vou terminar aqui já já pra poder ir na... Em doutora Viviana. Ela dispõe de 10 horas. Ué, quem disse? Apareceu ninguém não. Eu vou avisar a mamãe pra ver se ela liga pra ele. Pra ele vir. Tá, e aí? Aconteceu alguma coisa? Já está ruim demais. Já está ruim demais. Cuida dos seus pacientes e o Sloan... Ah, então nem quero saber. De sempre. Arr. Rapaz. É, pois é. Vai-te embora. Tchau, nego. Oi? Tchau. Também. Vai, tchau. 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 Morreu. Só porque não quebramos tantos vidros... Quanto inferno. Poxa, ela avisou agora. Já estou na clínica. Ah, eu vou agora. Todos estáveis. Até que estamos bem. Você é bom com o... Eu não posso. Vou agora. Deixa eu fazer isso aqui. Ela já está na clínica já. Ela disse pra mim pra ir de 10 horas. Mas já chegou também, tu? Uhum. Só eu. Ouvi dizer que atacaram aqui e subi no Mongulsa. Assim que saí, a nave passou voando na direção oposta, bem baixo. Não, não. Você viu uma nave? Alguma barra? Isso é sua merda. Dane-se o NSC. Se os seus amigos não disseram onde estacionaram, não é problema meu. Sincronizem as áreas de pouso melhor da próxima vez. Viram? Parece uma nave do UNSC. Ah, não. Ah, não. Eu preciso. Eu vou atacar o Epod. E uma nave do UNSC foi vista indo pra lá. Ah, achei o terminal de rede. Quero saber mais sobre esse salvo. Morre. Artemis pode encontrar um terminal adequado. Pelo amor de Jesus, morre. Morreu. Tomou um socão, tomou um socão, tomou um socão. Não. Eu dei permissão pra me espelhar. Ah, não, velho. Seu pessoal vai em um bar da UNSC perto da estação Apogi. Vai em bar da UNSC. NCC, Apogi? Por que vocês estão por todo o meu planeta? Com sua permissão, queremos perguntar pessoalmente a eles. Tem um Pelican de carga no local de pouso da estação Meridian. Vocês chegam rápido em Apogi. Obrigado, governador. Saindo daqui. Beleza. Louco. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não vi salvando. Eu acho que salvou e eu não prestei atenção. Perdi seus perfeitos. Nada. É besteira. Subindo no Pelican. Se voltar muito, vai ser só pra conversar com o pessoal aqui. É negócio de cinco minutinhos. Tá vendo? Tá certo. Vai. Aí, subindo no Pelican. Voltar aqui. Vou escovar os dentes e chego aí. É bem pertinho daqui de casa. Tem um som, velho. Ah, eu tô na face não, eu acho. Não, não tô não. Ai, meu Deus do céu. Eu atirei sem querer. É aqui que eu morro, velho. É aqui que eu morri uma vez. Pronto, aqui salvou. Bem, eu tô saindo aqui. Tá bom. Certo? Porque eu vou ter que ir no dentista pra não ficar banguelo. Aí... Que nem eu. Aí, se eu não... Se eu não chegar... Deixa eu ver. Se eu demorar lá... Quer dizer que você morreu ou eu aviso com a família? Não, que morreu o quê? É porque de uns e-mails eu saio pra assistir a live do Doug lá, tá ligado? Aí eu vou ficar... Dependendo da hora que eu chegar, eu ainda faço live. Se não, eu deixo só pra... Lá pra meio-dia. Aí eu começo a live e fico até... Amanhã. Acabar o jogo. Ou... Porque se acabar o jogo também rápido, eu vou ter que abrir outro jogo. Eu tenho que fechar a live pra abrir outro jogo. Daí tu não acaba o jogo. Não, eu tenho que acabar o jogo. É. Pensa... E aí E aí E aí Obrigado.